Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise super tranquila da Romy, da operação de bens de capital, maquinário e por aí vai, está três segmentos ali, a B mais W, localizada na Alemanha, se não me engano, na Europa, a máquina ZOMI, fundidos e usinados, para dar um pouco mais de cor à distribuição da receita líquida por segmento, se não me engano a receita líquida, mas está aí na tela, deixa eu só eu confirmar aqui que é a receita líquida, estamos falando da receita líquida, receita operacional líquida, por segmento, para quem quiser pausar, não precisa mais, dado que eu tive todo esse tempo aqui, esse embrólio para descobrir se era ou não era, a distribuição, mercado interno e mercado externo também, bem positivo ali para dar uma noção da operação, também na sequência de distribuição geográfica, a gente vê uma exposição mais baixa ali em Europa nesse período, se não me engano 10%, que mitiga ali os riscos de demanda sendo afetada pela guerra e consequências dela, como por exemplo, redução produtiva por crise energética, aumento de custos e por aí vai, ainda vale levar em consideração possível racionamento de energia que pode afetar justamente a produção, a fábrica da B mais W, não acho que é o fim do mundo, não acho que é algo grave, mas acho que é algo para se levar em consideração como possibilidade de volatilidade, de fator gerador de volatilidade no curto, médio prazo. A análise bem tranquila, a operação rodando bem, com uma precificação dentro da banda da realidade ali, ou seja, oscilando ali em preços que não parecem descansados da realidade, não parece ter um grande upside, nem um grande downside, parece que está bem tranquilo. Na tela a gente vê a evolução do preço do ativo, com um movimento que eu vejo com o especulativo ali em 2021, sinalizado por uma grande elipse vermelha em que o ano operacional financeiro foi muito positivo, mas nada que justificasse essa subida exagerada no preço. Uma coisa é a positividade do ano, outra coisa é o oba-oba de vai para o espaço, como a galera gosta de falar, de se o demônio para a lua. Então não acho que era justificável, a gente vê justamente ele voltando a níveis mais realistas na sequência e mais alinhado ali, a meu ver, com a realidade da operação. Isso dito, a gente passa um do diligence tranquilo à carteira de pedidos com evolução bem positiva, indicando justamente continuidade do ritmo para a operação, o que é interessante para quem tiver interesse em levar isso daqui a médio e longo prazo. Você vê ali a continuidade do nível operacional. A margem bruta um pouco mais apertada, com leve queda no lucro bruto, year on year, em vez do mês do ano passado, o que não é problemático, mas denota justamente a maior convivência com o funcionamento, dificuldade de repasse de preço para o cliente final e por aí vai. O movimento refletindo no EBITDA, esse movimento de aperto de margem, e no lucro líquido, que ainda assim, quando a gente olha ao longo do tempo, se mostra bem resilientes, conseguindo manter um nível consideravelmente padrão ao longo do tempo. A abertura por setor atendido para dar um pouquinho mais de cor de o que afetaria ou não afetaria cada linha da operação aqui, só para dar um pouco mais de clareza. E a abertura da performance das linhas de negócio para quem quiser entrar ali no meandro de cada um dos três, das três linhas de negócio, tá? A dívida líquida tem um aumento, a alavancagem vai a 0,49 vezes, o que obviamente não é preocupante, mas tende a custar no resultado líquido. A gente viu um aperto de margem líquida ali. Enquanto esse for o caso aqui de ter um endividamento líquido um pouco mais alto, você vai ter ali um custo maior no resultado financeiro, que acaba refletindo no lucro líquido. Finalizando a operação, tem um operacional financeiro sólido, é resiliente e está em um momento positivo. A precificação me parece dentro da banda realista, de onde deveria estar dada a evolução operacional. Então, nesse momento, como investimento, eu não tenho interesse. A operação indiscutivelmente roda super bem. É uma operação resiliente, é uma operação que está indo em uma direção muito positiva. Porém, entretanto, todavia, a precificação está casada com isso. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã no Compondo Tese. Valeu, galera!